De moto, fazem vários tiros contra um homem. A Thaís Santana vai contar agora o que aconteceu, nesse final de semana, e que assustou os moradores. Os tiros poderiam ter atingido vítimas inocentes. Foi um milagre o que aconteceu. Thaís Santana, é com você. Sábado, pouco mais de 11 da noite, Jardim Alvorada. Na moto, dois suspeitos de um crime. De repente, o garupa armado faz diversos disparos contra o alvo. Nas imagens, é possível perceber o momento da fuga dos criminosos, que seguem em alta velocidade. De acordo com informações que foram repassadas à polícia militar, O alvo dos criminosos seria um homem que não foi identificado, que estava de bicicleta andando pela rua Mato Grosso, no Jardim Alvorada. Ele foi alvo de vários disparos. Mas o que chama a atenção nessa história toda, é que quando a polícia chegou até o local, não encontrou nem os atiradores, que obviamente já haviam fugido, Mas nem mesmo a vítima. Um mistério para a polícia investigar. O caso está na Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa. E se aí no Jardim Alvorada, eu sei que nós temos uma enorme audiência aí no Jardim Alvorada, Se na sua casa possui câmeras de monitoramento em frente à sua casa, Ou próximo aí ao local onde aconteceu, Todo mundo estava falando disso no final de semana, Além do Jardim Alvorada, De repente, se na sua casa você tem imagens com uma melhor qualidade, Que possam mostrar mais detalhes, Seja da moto ou das pessoas que fizeram esses disparos, Você pode mandar para a gente. Manda lá no meu Instagram, ArrobaNaderCalil, você já sabe que pode confiar. RICTV Maringá, JP Rios Maringá, ArrobaNaderCalil e ArrobaSalsicha123. Se você quiser, também no nosso WhatsApp, 991277096. E olha só.